O Cheiro da Réu Lindo O cheiro da Réu Lindo, vale o caminho Um anjo de água doce, um galo a cantar O brilho da manhã, o som de um canário Quero voltar ao campo ao meu velho itinerário O leite aos pés da marca aqui, ninguém se engana O sol que embora faça, a vaca os pés com cana O cavalo amado na amendoeira Quero sentar a soz, a sombra de uma grameleira Xeripago, jurubeba, cajubilharal Tamarindo, tangirina, oma, coqueiral Cerigrela, bananeira e canavial Peixe, casco do traíra, piaba, pial Sombra de jequitibá Cerca de linda, caru Trilha dos machacalim Poburã, cururú Florento, cariba, saia Ave de arrivação Fui um galo de campina Pelo boqueirão Troco minha roupa nova Pelos pés do chão Sela rio sem escor Água no chapéu E o albém e o albiste Para o sabiá Mandioca na pungueira Com estrela no céu Estou voltando em breve Aumente o feijão sem ar Aumente o feijão sem ar